A maçã é o fruto da macieira, um alimento rico em vitaminas B1, B2 e sais minerais como fósforo e ferro. Mais de 50% da safra nacional de maçãs é produzida aqui, em Santa Catarina. Mariana, eu só pedi pra você pegar as maçãs. Quem aprende de verdade, nunca esquece. 14 de fevereiro, início das aulas na Rede Estadual de Ensino. Você tem um encontro marcado com o conhecimento. Amém.